Tantas coisas por dizer, tantas vidas por viver, tantas idas sem voltar Tantos erros a polir, tão difícil admitir, haver culpa a partilhar Agora sigo e sei que vou entre a parede e a espalda Ainda persigo alento novo, não me falta nada Só, só saber ser só, só não dar mais como o certo alguém por perto E só, só me libertar, dar-me ao dar ficar completo, atento e aberto Agora sigo e sei que vou entre a parede e a espalda Ainda persigo alento novo